Renato Mariano, promotor de eventos, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo espaço. Renato, você que trabalha nessa área, com vários shows, o que você pode dizer pra gente do show do Alexandre Pires? Então, surpreende, hein, pessoal? Não percam, tá? Eu vi que você chamou na matéria ali, pagode, ele toca de tudo nesse show, não é só pagode. Ele faz uma passagem pela música brasileira de uma maneira geral, desde os anos 80, anos 90, da época que ele cantava só pra contrariar ainda, Ivete Sangalo, Araqueto, quem lembra de Araqueto? Cara, é uma passagem pela história da música, tem o pagode, tem o samba, tem até o sertanejo. Então, cada espaço do show dele é uma caracterização, uma roupa, é um cenário. E ele tem gingado, né? Não tem imagem dele aí dançando e cantando pra gente enquanto a gente conversa, produção? Gente, são três horas de show. Três horas? Três horas de show. Ele canta, dança e rebola e não desafina uma nota. E mantém a energia do começo ao fim. É incrível, é incrível. O show dele é muito animado, muito pra cima. Até algumas pessoas nos questionaram, por que vocês não lançaram esse evento com mesa? Gente, ninguém fica sentado num show desse. É pra você curtir, dançar, se divertir. E três horas de show do Alexandre Pires, cravado. Pro nosso público se organizar. Quando e qual o local do show? Pessoal, muito pertinho aqui de Itajaí, no Expo Centro, tá? Em Balneário Camboriú. Sexta-feira, agora dia 17. A partir das 21h30, a gente vai ter o show com o Edu Farias antes. Mais ou menos uma hora e quarenta e cinco, duas horas de show com o Edu Farias. Depois segue o baile do nego velho e o bicho vai ver. E falar pra você de casa que eu fui no Expo Centro em dois shows e o espaço é muito bacana, grande, banheiros vários, pra pegar bebida, super tranquilo. Tem estacionamento. O espaço é maravilhoso, pessoal. A gente vai fazer esse show num formato diferente que não foi feito ainda, tá? Foram feitos alguns shows no espaço menor e no espaço maior. Porém, com a formação do palco numa situação diferente. Algumas pessoas reclamaram um pouquinho da acústica nos outros shows e tal. Agora não vai ter esse problema, tá? Vai ser no pavilhão menor, porém com o formato do palco diferenciado. A parte dos camarotes de frente, no alto. Vão conhecer o Expo Centro, vão curtir esse show. Pessoal que tá vindo de fora pra passar o carnaval da região, procure a gente aí pra gente organizar o ingresso pra você. Ainda temos alguns bistrôs, área premium, camarotes esgotados e temos o espaço, pista ainda disponível aí pra quem quiser. Falar pra vocês já garantirem já o ingresso, porque a procura tá muito grande. E onde que o nosso público entra pra comprar o ingresso? Pessoal, ingressonacional.com.br, você vai na opção lá, carnaval, aparece lá já o show do Alexandre Pires. Você seleciona, é muito fácil, você seleciona qual setor você quer ficar. Se você quer o bistrô, o bistrô é pra seis lugares, tá? Bem em frente ao palco. Aí temos a área premium, um pouquinho mais atrás, e o espaço pista. E os camarotes já esgotaram todos. E lá no site dá pra parcelar também? Você pode comprar parcelado no cartão lá, mete ficha, liga pra gente também. Eu coloquei os telefones na tela ali pra vocês. Pode me chamar, pode me chamar, tá ali o meu telefone, tá o telefone da Ana também. A gente já organiza a providência e entrega do ingresso pra você imediatamente. Não perca, pessoal. Vai começar o carnaval em grande estilo já. Vai começar com tudo, né? Muito obrigada pela participação, tenho certeza que o show vai ser um sucesso. Vai ser, obrigado pelo espaço. Tchau, tchau, até a próxima.